Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje, adivinha que eu vou trazer pra vocês? Essas lindezas aqui, ó, da natureza, gente, eu não poderia deixar, né, de mostrar pra vocês aqui, ó, ó. Eita, nossa, que coisa mais linda! Meus amores, isso aqui é alho, não sei se ele vai brotar aqui, gente, ó, olha o tamanho do potinho. Ó, isso aqui é de sorvete, ó, não sei se ele vai brotar aqui, alho aqui, certo? Eu só sei que ele tá enorme, ó, ele tá bem grosso aqui, ó, ó como ele tá enorme. Gente, eu fiquei um mês fora, quando eu chego, minhas plantas tá tudo enorme. Olha o alho, ó, tá vendo? Ó, que lindezas da natureza. E eu fico toda feliz, gente. Tinha que mostrar pra vocês essas lindezas, né? Olha só aqui, ó, olha, gente, nasceu um pé de alface aqui. Vocês acreditam? Podem acreditar. Eu prontei aqui o coentro, ó, ele tá bonitinho, ó, mas olha pra minha surpresa, quando eu chego agora, gente, encontro esse pé de alface aqui, ó. Gente, olha que coisa mais linda! E eu fico toda feliz com essas coisas lindas que estão participando pra gente, não é isso? Olha só, os coentinhos, tomate, ó, um monte de tomatinho, por quê? Eu uso tomate, gente, vou colocar as sementes aqui, elas brotam tudo, só que tem que fazer mudas, né? Porque são muitos os pezinhos de tomate. Ali também, ó, ó, pé de pimentão, como ele tá lindo, gente. Tá lindo de doer, beza Deus como ele tá lindo. Deixa eu tirar aqui esse potinho. Olha lá, e o pezinho de morango ali, tá vendo? Esse aí, ó. É do morango. Olha como tá bonitinho, o pezinho bem grosso, ó. Se Deus quiser, vai pôr uns pimentões lindos aí, não é isso? E eu também tenho que mostrar aqui uma coisa pra vocês, que eu fiquei feliz demais quando eu acordei hoje, que eu vi essa lindeza. Olha só, meus amores. Morango, gente, olha. Já tá florindo esse pezinho aqui, ó. Quem me acompanha aí no meu canal, viu esse vídeo aí que eu ganhei de um amigo aí, essa muda de morango. Olha a florzinha. Eita, eu tô toda feliz. Pensa na felicidade, eu sempre quis ter um pé de morango, gente. Ele tá florindo. Quando eu acordei hoje, que eu vi essa lindeza, eu falei, gente, Eu falei, eu preciso mostrar tudo isso com meus amores, né? A minha felicidade. Olha só. E tá lindo esse pezinho de morango, graças a Deus, né? O pai que você é maravilhoso, ele tá indo super bem. Aqui também, ó, tá menorzinho, mas esse aqui também ele tá lindo, ó. Tá nascendo um filhotinho aqui, ó. Aqui, meus amores, tá vendo? Não sei se já vai brotar também o morango, ó. Olha como ele tá lindo. Eita, eu tô toda feliz aqui, ó. Pezinho. E aqui, ó. Também, gente, quando eu acordei, ó, essa lindeza aqui brotando, olha. Cheio de flor. Adivinha o que é? Adivinha, meus amores? Pimentões. Num vaso, gente, olha. Ele tá cheio de botões, ó. Tá vendo? Olha que lindeza. Eu amarrei ele aqui, ó. Por conta do vento, que aqui vem tá muito. Ele tá nesse balde aqui, ó. Tá vendo? E nesse baldinho, se Deus quiser, ele vai pôr aí os pimentões aí, ó. Pra gente fazer um vinagrete, né? Ele tá lindo. Você vira ele assim, ó. Olha que lindo. Olha, meus amores, que coisa mais bonita. Ó. E ele tá tão feliz. Olha só. Cheio de brotos. Ó. E tá lindo aqui, ó. Tá vendo? Tá lindo, tá bem. Né? Se Deus quiser, eu vou comer pimentões daí. Enfim, meus amores. Vou comer pimentão, né? Aqui são as plantinhas que eu ganhei da esposa do Lourinho. Tô cuidando com muito amor e carinho. Ela foi embora, mas me deu esse pezinho. Essa planta é a coisa mais linda. Olha só as minhas... Ai, como é o nome, meus amores? Esqueci. Eu tava com o nome dela na minha... Esqueci o nome dessa planta, gente. Ai, começou esquecida. Nunca vi. Olha. Olha como ela tá linda, ó. O beza deu, ó. Tá linda, não tá, não? Fiz muda, ó. Tá brotando, gente. Ó. E eu fico toda feliz com esses brotos lindos aí. Ó. Que essas flores lindas que ela tá colocando. Ó. Que coisa mais bonita. Gente, deu um branco. Esqueci o nome. Esqueci pro completo, olha. Tudo isso foi muda, tá? De um pezinho, ó. Eu mudei pra cá. E mudei pra cá. Tá vendo? A mudinha daqui, ó. E o morango tá ali. Tudo lindo. Logo, logo, se Deus quiser, eu vou comer morangos. Né? E eu tô muito feliz. Ah, lembrei. Suculenta. Se eu tiver certo, meus amores. Se eu tiver errada, vocês me corrijam aí. Mas eu acho que é suculenta. O nome dessa planta. Né? E eu tô feliz, gente. Porque eu nunca vi ela brotar. Olha. Olha os botõezinhos dela. Ó. Tá vendo que coisa mais linda, ó? E ela tá linda, não tá não? Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Ó, outro brotinho aqui, ó. Ó. Ela tá florindo toda, ó. Eita, que coisa linda. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó. Cheio de brotinho. Tá vendo, ó? Saindo um monte aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ah, ela tá linda. Bezadeira, ó. Olha, que coisa mais bonita. E eu fico feliz, gente. Porque eu amo essas coisas. Amo plantas. Sou apaixonada mesmo. Meu, isso aí tem um quintal enorme, sabe? Um quintal bom de você cultivar nele. Porque eu ia fazer uns... Um jardim lindo, gente. Aqui também é outra, ó. Essa minha... Eu pus ela aqui. Pendurei ela. Não sei como é que ela tá. Aqui se ela tá bonitinha e feia, né? Ó. Ela é linda, gente, ó. Vou pôr uma alvinha nela. Pôr água, né? E aqui, meus amores, eu não sei se vai brotar aqui o alho, viu? Por conta que é despotinho. Ele é muito curtinho, ó. Espero que sim, né? Porque ele tá bem grosso, ó. Bem viçoso mesmo. As folhinhas dele dão uma caída. As folhinhas dele, ó, dão uma caída, ó. Eu acredito que seja porque ela tá ficando bem comprida, né? Ó. Aí eu acho que o peso, né, faz com que ela desce assim, ó. Aqui eu vou fazer a muda, né? Eu vou descer essa semana ali pro quintal. E vou fazer a mudinha dos pés de tomate. Né? E é isso aí, meus amores. Eu precisava muito mostrar pra vocês, né? Essas lindezas aqui. Essas lindezas aqui da natureza. Que é esse morango aqui que eu tô apaixonada, gente. Eu precisava compartilhar com vocês. Que eu tô feliz demais. Mas vai pro morango, gente. Que coisa linda. Né? Feliz demais. Essa plantinha também, meus amores. Ela tá ficando lindinha, ó. Tá saindo os brotinhos aqui, ó. Ó. Vermelhinho. Eu trouxe da mesma pessoa que me deu o morango, me deu essa mudinha. Só que já era pra ela tá bem mais bonita, né? Ela é uma planta que ela não é aquela planta que rapidinho ela desenvolve, não. Não sei o nome dela. Ela demora. Porque esse tempo todo, agora que ela levantou esses raminhos vermelhos aí. Mas é isso aí, meus amores. E logo, logo vamos ter pimentões aqui, ó. Eita, que coisa linda. A natureza. No vaso, meus amores. Plante no vaso. Se você não tem o seu terreninho que nem eu não tenho, faça aí, ó. Pega um vaso assim, ó. Coloque sua planta. E plante aí, ó. Que vai dar machiste, pepino, pimentões, pimenta, biquinho. Tudo isso eu já plantei no vaso. E também você vai colher, gente. O mais importante, plantou, colheu, né? E é isso aí. Olha, meus amores. Tô aqui com a minha suculenta, ó. Tô aqui com o lápis, gente, ó. Pra não danificar elas. E tô tirando aqui as folhinhas secas, ó. Olha só. Eu vou atrás da folhinha aqui, ó. Ó. Aí ela sai, tá vendo? E fica ali. Essa aqui não tá seca ainda. Aí eu não tiro. Algumas caíram aqui, ó. Coloquei terra nelas também, ó. Tô dando um grau aqui, gente. Porque eu amo essa planta. Né? E você tem que cuidar das suas plantas, gente. E como ela tá linda, olha. Olha que coisa mais bonita. Olha, gente, que linda que tá, ó. E eu tô muito feliz. Porque foi uma mudinha, gente, que eu fiz. Olha. E ela tá florindo toda. Olha os cachinhos que tá saindo, olha. Olha os cachos. Olha. E a Lucinha tá toda feliz, olha. Olha que coisa mais linda. Tô com o paninho aqui, ó. Pra dar uma limpadinha num vaso. Certo? Olha a outra. Tá vendo? Já coloquei uma terrinha também. Já pus água. Eu não gosto quando a água bate na folhinha dela. E fica assim, ó. Com as gotinhas de água. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Eu não gosto quando fica assim, não. Tá vendo? Mas, enfim. Olha como tá linda, meus amores. Ó. Eita, benzadeio. Mais um vasinho aqui. Eu tô tirando os matinhos também, gente. E as folhinhas secas, ó. Né? Aí, eu tiro com o lápis na folhinha. E deixo ela... Não vaza. Eu não tiro fora. Só as que tá caindo, né? Aí, eu tô deixando fora. Mas, ó. Eu gosto das minhas plantas, gente. Bem cuidados. Vocês têm que cuidar das plantinhas de vocês, né? Porque é bom demais. Nossas plantinhas. Bem cuidadinhas, né? Olha essa aqui também, ó. Ó. Ó, que coisa linda. Olha a flor, como é linda, gente. Olha. Cheia de pendãozinho, ó. Olha. Eita. E hoje eu tirei o dia pra cuidar delas, né? Fiquei esse dia fora. E elas merecem aqui o carinho, né? O meu carinho, gente. Porque eu tenho certeza que elas estavam com saudade de mim. Né? E... Ó. Agora eu tô aqui cuidando delas. Colocando terrinha nelas. Ó. Olha, gente. Ó. Né? Como eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo, né? Só que agora eu resolvi dar uma limpada nela. Falei, ó. Sabe de uma coisa? Vou cho cuidar das minhas plantinhas. Porque elas estão com saudade de mim. Olha, gente. Os brutinhos delas saem tudo, ó. E a cor dela é linda, né? Um amarelo muito bonito, ó. Que eu achava que não colocava flor, gente. De verdade, olha. Eita, que coisa linda da natureza. A natureza é belíssima, né, meus amores? A natureza é belíssima, né? Não, meus amores? Olha. Olha aqui tudo. Ó. Olha aqui os botões. Que coisa mais linda aqui. Vai tudo florir, ó. Tá vendo? Ó. Pensa. Meus amores, quando ela abrir todos os botões, aí eu vou fazer uma selfie. E vou colocar lá na minha comunidade pra vocês darem uma olhada nas lindezas aqui da natureza. Que eu sou apaixonada. Certo? Ó. Olha aí, ó. Minhas lindezas. Só as lindezas da natureza, né, gente? Só as lindezas aí, ó. Da natureza. Papai de ser divino. Ó. Eu agradeço a ele todos os dias. Porque ele dá muita coisa boa pra gente. Certo? Só de você, gente. Acordar de manhã, abrir seu olho, você já tem que agradecer a Deus. Né? Olha só. Que coisa mais linda aqui, ó. Eita. Eu tô toda feliz. E aproveitei também, meus amores. Olha o que eu fiz aqui. Umas mudinhas. Meus amores, essas mudinhas dos lados maninho. Ó. Do lourinho, gente. Aí eu fiz aqui a mudinha, ó. Vocês vão ver, meus amores. Eu acabei de fazer essa muda. E daqui uns dias eu vou mostrar pra vocês a lindeza. Tudo que você faz com muito amor no seu coração. Tudo dá certo. Vocês vão ver como vai produzir essa plantinha. Olha. que eu trouxe lá do maninho, ó. E eu trago mudas bem miudinhas. Ó. O tamanho disso. Eu só trago assim, gente. Tudo pequenininha mesmo. Certo? Aqui também eu fiz umas mudas. Mas essa daqui é a minha planta mesmo. Que ela tava enorme. Eu tirei uns galhinhos e coloquei aqui. Quando pegar, eu ponho em outro vaso. E aqui também. Essas folhinhas aqui, ó. Uma planta que eu ganhei dia das mães. Que a minha bebezona me deu. Aí eu coloquei aqui pra ver se ela pega, né? Se ela é igual a suculenta. Porque a suculenta, você pega uma folhinha assim, meus amores. Coloca. E ela fica essas lindezas aqui, ó. Porque foi tudo folhinha. Aqui foi folhinha que eu pus. Aqui também. Essa aqui não. Essa daqui. Ela tinha uma grande. Ela acabou quebrando. Aí eu coloquei folhinha. Eu coloco folhinha assim na beirinha do vaso. Aí ela cresce e faz isso aqui. Ela deita aqui, ó. Entendeu? Por isso que ela cai pra cá. Porque eu pego a folhinha e coloco em volta do vaso. Já pra quando ela crescer. Ela se jogar aqui pra cobrir o vaso. Que eu acho lindo, ó. Ó. Essa folha aqui tá velhinha. Ela vai murchar. Secar, né? Vou deixar ela aí quietinha. E é isso aí, meus amores. Aqui também, ó. Ó. Esse vaso. Eu coloquei aqui os vasinhos. Coloco as mudinhas tudo aqui, ó. Trouxe lá do maninho, lourinho, ó. Tá vendo a folhinha, gente? Ó. Essa daqui. Eu coloquei a folhinha. Já brotou, ó. Tá vendo? Ali também, ó. Tudo pequenininho. Mudinhas, miudinhas que eu pego. Eu não sou aquela pessoa que vai lá e arranca os galhão de planta. A gente não adianta fazer essas coisas. Você tem que pegar os filhotinhos miudinhos. E vamos ver aí, né? Você tem que pegar os filhotinhos miudinhos, né? E vamos ver aí o carinho que você tem com as suas plantas. Olha. Peguei essa também. Certo? E tá tudo aqui, brotando aqui, gente. E daqui a um mês, eu acredito que elas já vão tá lindas. E eu vou mostrar pra vocês. Esses aqui, ó. Foi tudo eu que... Da minha planta, né? Que eu peguei os galhos e coloquei aqui, ó. Quando pegar, ó. Cheio de galho, ó. Aí eu vou... É... Põe em vasos. Aqui também eu trouxe do maninho, ó. Tudo miudinho, ó. Tá vendo? Aí eu coloco assim, meus amores, nos vasinhos. Depois... É... É que eu coloco... Num vaso maior. Aqui, essa daqui também é um monte de folhinha que eu peguei lá, ó. Peguei umas folhinhas de umas lá. Que eu tive dó de tirar a muda, gente. Aí eu achei melhor catar folhinha. Essa folhinha mais velhinha na parte de baixo delas. E coloquei ali. Mas se Deus quiser, ela vai brotar. Em nome do Senhor. Aqui é minha pimenta biquinho, gente. Eu coloquei a semente. Nasceu um monte, ó. Agora eu vou fazer a muda, certo? E aqui também, ó. A Lucinha mata a cobra e mostra o pau, né, gente? Olha. Isso aqui foi tudo lá do maninho que eu trouxe, ó. É orquídea, gente. Não sei os nomes, tá? Infelizmente. Eu sei que tem um aqui que se chama... É... Não sei se é bonequinha. Ai, meu Deus. A vizinha lá falou. Não sei se é bonequinha ou se é copo de leite. Uma coisa assim. Eu não sei, meus amores. Ó, eu trouxe de lá. Aí falaram pra mim colocar tufinho assim de coco, ó. Casquinha de coco, né? Eu coloquei no tecido e amarrei, ó. E tá indo bem, viu? Ó. Elas tão lindas, gente. Olha. Olha. Tudo, meus amores, o que for fazer, amor, em primeiro lugar, ó. Faça a sua oração, tá? Que tudo vai dar certo em sua vida. Eu queria muito agradecer, aproveitando aqui esse vídeo, a minha amiga Elizabeth, gente. Esse é o nome dela. Ela mora aqui em São Paulo. É uma amiga que ela é abençoada. Ela é da igreja, né? Ela é evangélica. Amo conversar com essa mulher. Amo escutar os áudios que ela manda pra mim. Ela é uma pessoa iluminada, divina do Senhor. Sabe? E eu fico feliz demais. Me sinto tão bem quando ela fala comigo. E eu queria muito... Minha amiga Elizabeth, se você estiver assistindo esse vídeo. Que papai do céu, minha amiga, abençoe sua vida, da sua família. Tá bom? Te dê muita, muita, muita saúde. Beleza, minha amiga? E que o papai do céu abençoe sempre, sempre, sempre sua vida, minha linha. Olha só. Essa daqui, gente, ela já tava murcha aqui a folha, ó. Tava horrível. Aí o que acontece? A sobrinha do Lourinha chegou pra mim e falou assim. Lucinha, pegue um tecido assim, ó. Que acumule um pouco de água. Aqui fica molhadinho, ó. Aí você pega com palinha de coco, assim, ó. Ou o pozinho de madeira velha, ela falou. Aí você coloca e pega o tecido e prende. Quando você pôr a água nela, pôr rifar, né? Porque eu borrifo, gente. O pano fica úmido. Então, não acontece da raiz ficar seca. Por quê, gente? Tava acontecendo isso com as minhas. Então, o truque que ela me falou, deu certo, tá? Eu acabei perdendo o alquide que tinha aqui, que ela tava bem ressecada. Se você ver, olha ela aqui, ó. Perdi ela, olha ela aqui. Tá vendo? Ó. Ó. Toda seca. Infelizmente, ó. Por quê? Eu catei ela e coloquei aqui na madeira. Então, ela não foi pra frente, não. Ela tá até aqui, ó. Então, eu fiz esse processo que ela falou, gente. Tá dando super certo, porque essa daqui eu já ia perder. Ela já tava feia, a folha murcha. Eu coloquei nesse tronquinho, que foi um amigo aí que deu pra mim. Né? E depois que ela tiver florida, gente. Tiver assim, bonita, né? Porque elas tão muito pequenininhas. Eu vou pegar esse tronco e vou pendurar. Aqui eu vou pendurar pra ficar bem bonito. Certo? E é isso, gente. Ó, que coisa linda, né? Elas tão lindas e eu tô feliz com as minhas alquide aqui. A única aqui que não foi mudinha do lourinho foi essa daqui, ó. Foi minha filha que me deu, o dia das mães. Vocês podem ver no vídeo. Ela que me deu essa, veio brotadinha aqui. Acho que, se eu não me engano, a flor era amarelinha. E essas aqui, ó. Essas mudinhas eu trouxe tudo lá do meu irmão, ó. Mas eu cuido, gente, com muito amor e carinho. Não adianta ter planta e não cuidar, né? Você tem que cuidar. Não é isso? Olha. Isso aqui eu trouxe tudo mudinho do lourinho. E vocês vão ver aqui a lindeza que vai ficar isso aqui. Não adianta ter planta e não cuidar. Deixar as bichinhas tudo seca. Pedindo socorro, né? Não podemos. Essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui foi a minha... A esposa do lourinho, né? Que o papai do céu levou. Ela que me deu. A última vez que eu estive lá, ela catou esse vasinho, gente. Do jeito que tá aqui, ó. E ela deu pra mim. Ela tava com um botãozinho de flor. Tá com esse aqui, ó. Veio de lá com esse botãozinho. E até hoje não brotou nada, ó. Não sei se é porque secou aqui a pontinha. Deve ser, né? Mas tá aqui. Eu não vou arrancar. Então, essa aqui, ó. Foi ela que deu pra mim, né? E do jeitinho que ela me deu, tá aqui, gente. Eu cuido com muito amor e muito carinho. Ponho água todo dia. Ponho terrinha. E tô cuidando, né? E é isso aí, meus amores. Só as lindezas aqui da natureza. E se Deus quiser, logo, logo vai brotar todas essas alquídeas. Uma vez por ano, brota, né? Eu tô com outro tronquinho aqui de madeira, ó. Se Deus quiser, vou encher ele também de alquídea. Vou finalizar meu vídeo aqui nessa suculenta divina aqui, ó. Que eu amo de paixão. Ó. Se vocês gostaram desse vídeo, meus amores, deixa o like. Compartilha com os amigos, com os familiares, tá bom? Que eu agradeço imensamente. Muito obrigada a todos que tá chegando no meu canal. Que tá se inscrevendo. Que papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês. Das pessoas que tão aí no meu canal. Né? Que Deus ilumine a vida de cada um. Dê muita, muita saúde pra vocês. Que saúdem em primeiro lugar. Beleza? E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com o papai do céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.